Oi, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários também sobre o assunto que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Recentemente eu postei lá no meu Instagram, quem não me segue, vai lá me seguir, vou deixar aqui pra vocês, que eu tirei a minha habilitação. Então sim, agora eu sou habilitada, graças a Deus. Era um sonho e assim como várias pessoas comentaram lá comigo que também é o sonho de vocês, de muitos de vocês. Acho uma coisa muito importante, né? Mulheres tirarem a habilitação. Eu sempre estou buscando ser cada vez mais independente, incentivo vocês também a serem cada vez mais mulheres independentes. Tirar a habilitação era uma das minhas metas esse ano, então eu fiz a minha prova no dia 8 e, gente, eu passei, vou contar pra vocês toda a experiência. Vou deixar aqui a data que eu comecei mais ou menos, mas todo o processo levaram 2 meses e 19 dias pra eu concluir e ser habilitada. Foi muito rápido, tá? Mas deixando claro que eu tirei só a categoria B, tá? Quem quiser tirar A e B também já é bom. Mas como eu não tenho pretensão de pilotar moto, eu não gosto muito de moto, eu queria carro mesmo, então não vi necessidade de tirar das duas, então eu fiz somente a de carro. Por isso que o processo até que foi bem rápido. Mas pro processo ser rápido, isso também vai depender da sua autoescola, disponibilidade de data, disponibilidade dos seus horários também, né? Então você precisa ter disponibilidade, porque é uma escola realmente, tá? Então assim que eu comecei, eu fui lá na autoescola, peguei a documentação, fiz o agendamento para os exames. Então antes de tudo, você vai fazer exame de vista, exame psicotécnico, tá? É como se fosse uma provinha, uma das primeiras provinhas que a gente faz, tá? Então precisa passar nesse psicotécnico também. Que são várias figuras, no meu caso foram várias figuras que você tem que ir completando e assinando lá. E eles dão um tempo também para ver a sua agilidade, se você pensa rápido, enfim. Eu achei muito fácil, tá? Eu sei que tem muita gente que reprova, mas é só você manter a calma que você consegue. É coisa muito rápida, tá, gente? São muito simples, não chega a ser um exame realmente, igual quando a gente paga para ir num consultório, ou quando a gente paga no SUS, é uma coisa muito rápida. A gente assina os papéis lá, o médico libera você e fala que você está apto para começar as aulas. Logo após isso, eu comecei o meu CFC. O CFC, ele nada mais é do que aulas teóricas antes de você começar as aulas práticas. Então antes de você pegar num carro, você precisa das aulas teóricas, tá? Eu achava que era besteira, eu sei que muita gente fala que CFC é só enrolação, que nem vale a pena, mas eu nunca dirigi na minha vida. Poucas pessoas da minha família têm carro, então eu não tinha a oportunidade de aprender fora, não tive essa oportunidade, então tudo que eu aprendi foi na autoescola e eu comecei aprendendo no CFC. Então eles ensinam sobre tudo, sobre a parte mecânica do carro, sobre as regras, né, principalmente as leis de trânsito, sobre sinalização, sobre faixa, sobre ultrapassagem, tudo que você precisa saber. Então foram mais ou menos 15 dias de aulas que eu fiquei, tá? Eu tive que tirar um bom tempo da minha parte, inclusive eu dei uma sumidinha no Instagram nessa época. Uma das dicas que eu dou pra vocês nesse processo é não contem pra ninguém, tá? Foi uma das coisas que eu fiz de não contar pra ninguém e foi a melhor coisa. Durante esse período eu tinha 5 horas de aula, eu escolhi fazer no período da tarde. Você pode ir mudando também conforme a sua disponibilidade, né? Mas eu fazia no período da tarde, então eu atendi as minhas clientes na parte da manhã, comuniquei a elas que eu não ia estar presente na parte da tarde pra poder fazer as minhas aulas todos os dias e terminar o mais rápido possível. Então por isso que com duas semaninhas ali eu já tinha terminado. E por que que eu falo que foi a melhor coisa foi eu não ter contado pra ninguém? Pra não ter pressão em cima de mim, sabe? Eu acho que a gente já se cobra muito. Principalmente quando se fala de ser avaliada, né? A partir do momento que a gente fala assim eu vou ser avaliada em água, vou fazer uma prova, eu tô tentando conquistar um sonho. Eu acho que a melhor coisa é a gente guardar, sabe? Lutar ali a gente, os nossos familiares mais próximos do que sair falando pra todo mundo e as pessoas colocarem expectativas em cima de você. Porque além da sua expectativa, você ainda tem que suprir as expectativas dos outros. Então isso mexe muito com a nossa cabeça, né? Pelo menos com a minha. Então todas as coisas que eu faço, assim, esses passos grandes e tal, eu prefiro fazer primeiro. Eu prefiro esperar dar certo pra depois eu comunicar. Finalizei o CFC e aí finalmente fui fazer as minhas aulas práticas. E eu tava, gente, eu tava muito nervosa. Imagina, eu nunca peguei num carro na minha vida. Então eu falei assim, meu Deus, será que eu vou gostar de dirigir? Será que eu vou realmente aprender? Será que eles vão ter paciência? Será que eles vão me ensinar? E a autoescola que eu fiz, ela foi muito boa. Me deram muita atenção desde a parte da recepção, né? Eu tive um instrutor muito bom. Então ele me explicou exatamente tudo. Nas primeiras aulas, muitas coisas eu acertei, mas obviamente muitas coisas eu errei. O bom da pessoa que tava me instruindo é que ele não tava me ensinando só a passar na prova. A gente vai fazer a prova final, existe um percurso que você vai fazer, um circuito. Então existe um passo a passo. Por isso que muita autoescola ensina você a passar na prova. Mas aí você não vai andar só naquele percurso e você não vai fazer só esse passo a passo. Por isso que muita gente tem medo de dirigir depois que tira a habilitação, porque não sabe como lidar com o trânsito, não sabe lidar com outros tipos de situações. E no caso, o meu instrutor, ele me levou a outros tipos de situações. Eu andei em avenidas. Então eu tive a oportunidade de ser exposta a outros tipos de situações além da minha prova. Mas ali pro finalzinho, a gente pegou mais firme ali pra aprender o circuito que eu ia fazer, pra aprender o passo a passo lá que eu tinha que cumprir pra não errar no dia da prova. Porque existe sim um passo a passo que você não pode errar, porque senão você leva pontos e aí você automaticamente perde. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade com certeza foi fazer a baliza. Foi uma assim, que assim que eu comecei a fazer eu não conseguia colocar o carro de jeito nenhum. eles colocam três cones atrás, três cones na frente, você tem que colocar o carro entre eles sem derrubar o cone e sem pegar a roda na guia da calçada. Então, gente, era muito complexo pra uma pessoa que nunca dirigiu na vida. Mas eu mantive a calma, muitas vezes eu fiquei muito nervosa. Só que eu pensava o seguinte, quando eu tava muito nervosa, eu mentalizava, é o meu dinheiro que tá em jogo, é o meu sonho que tá em jogo. Muitas pessoas conseguem fazer isso aqui, então você também é capaz. Então eu ficava sempre me falando isso pra ir me acalmando, sabe? Ao longo do tempo, durante as aulas, quando acontecia alguma coisa diferente que eu ficava muito nervosa, eu respirava assim ao máximo, eu falava, Raquel, respira, e tentava continuar racional, né? Porque assim, o que acontece? Tem gente que tem tanto medo que acaba travando. E eu mesmo com medo, eu tentava continuar minhas aulas, enfim, aprender o máximo que eu podia. se você puder, se você tiver condições financeiras de pegar aulas a mais, né? Antes da sua prova, eu indico, eu peguei uma aula a mais, eu paguei, né? Por uma aula extra, porque isso fez com que eu fosse pra minha prova muito, 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 muito mais confiante. E nessa última aula que eu fiz, né? Que foi numa sexta-feira e minha prova seria na segunda-feira, eu consegui fazer a baliza perfeita. Então isso me relaxou muito, fez com que eu fosse concentrada já pra minha prova. Então uma coisa que eu falo pra vocês, tenham certeza de que vocês estão preparadas antes de fazer a prova, tá? Porque você pode agendar a prova, se eu não me engano, até um ano, né? Durante esse processo. Então antes de você fazer a prova, seja sincera com você mesma. Eu tô realmente pronta? Eu sei fazer isso? Se não, eu preciso fazer mais aulas, tá? E aí, finalmente, chegou o grande dia, que era o dia 8. Uma noite antes, eu não dormi no domingo, eu acordava o tempo inteiro, eu tava muito nervosa, muito nervosa, eu tomei um calmante natural, mas assim, chegou na hora, não adiantou de nada, porque é aquilo que eu falo pra vocês, quando você está sendo avaliada, a partir do momento que fala assim pra você, você tá sendo avaliada, parece que alguma coisa na nossa cabeça muda, e a gente começa a ficar nervosa. E foi no dia da minha prova, né? Cheguei lá, tinham já muitas pessoas na fila, eu cheguei lá por volta das 7 e meia da manhã, aí a gente entra numa fila, peguei um boletinho lá, com todos os meus dados, assinei o meu nome, e eles mandam você aguardar. Então o pessoal da autoescola fica lá, e vai chamando por nome. Então eu fiquei, gente, até 11 e meia da manhã, eu fui a última a ser chamada. Todo mundo da autoescola, eu não tinha contato com as pessoas, né? Mas eu sabia, porque a gente ficou todo mundo junto. Mas todo mundo foi chamado, e eu fui a última. Então isso poderia ter me desestabilizado muito. É uma das coisas que eu tava até comentando, que tudo que poderia dar ruim naquele dia, Deus transformou em uma coisa boa pra dar certo, sabe? Então eu fui a primeira a chegar, eu fui a última a ser chamada, isso mexeu muito com o meu emocional, porque eu tava vendo várias pessoas fazendo, e eu lá naquela ansiedade de será que agora é minha vez? Será que agora é minha vez? E nunca era, nunca era, até que eu fiquei por último. Quando eu fui fazer a prova, eu falei assim, eu não vou falar com ninguém, eu não vou ficar perto de ninguém, porque eu não quero ver as pessoas sendo reprovadas, porque eu sabia que isso ia mexer comigo, mas na hora não tem como, a gente quer olhar, a gente quer saber como que é. Então a gente fica muito curiosa. E aí três meninas que estavam na minha frente, né, que foram chamadas antes de mim, as três reprovaram, não conseguiam passar nem da baliza. Então você imagina, eu já tava naquela ansiedade de, meu Deus, quando será que eles vão me chamar? E vendo as pessoas que estavam do meu lado sendo reprovadas. Então, gente, é uma situação assim, que você tem que ter muito psicológico, muito psicológico, muita calma. E aí eu comecei a pensar, né, antes de me chamarem, eu já tava, tomava água, caminhava um pouco, escutava um pouco de música, mas não tem como, não vou falar pra vocês que você não fica nervosa, porque você fica. Mas eu pensava assim, a experiência delas não vai ser a minha. A experiência delas é delas, cada uma tem a sua experiência, a minha pode ser completamente diferente. Então, não se apegue no resultado das outras pessoas, porque não tem nada a ver com as habilidades da outra pessoa, o que a pessoa aprendeu, como que foi o processo dela, é completamente diferente do seu. Então eu pensava muito isso, e aí na hora, me chamaram, e assim, a minha sorte é que por mais que eu estivesse nervosa, eu não tremia. O que acontece com muita gente na hora de fazer a prova, é da perna começar a tremer, então você perde muita força pra apertar a embreagem, isso te destabiliza, te deixa mais nervosa ainda. Então, graças a Deus, eu não fiquei me tremendo. Por dentro eu fiquei, né, mas por fora não. Cheguei lá no carro, não era o mesmo carro que eu tinha feito as aulas, e durante as aulas eles tinham me falado que eu iria dirigir com o mesmo carro que eu estava fazendo as aulas. Então esse foi um segundo motivo que me desestabilizou completamente, porque eu falei, poxa, e se eu errar porque eu nunca peguei nesse carro, né? Até pessoas que têm mais experiência quando pegam o carro diferente, quando pegam o carro de fulano, sentem dificuldade, tem que se acostumar ali, né, tanto com a direção, com o câmbio. O terceiro ponto também que estava me apavorando é que as pessoas falaram pra mim que os avaliadores, né, a pessoa que vai te avaliar, eles são completamente grosseiros, eu já ouvi vários casos de onde eles não dão nenhum bom dia, nenhum boa tarde, eles não olham pra você, eles não falam pra você. Parece aquela sensação de que só estão esperando você errar pra te reprovar, né? Então, eu já fui com esse medo, eu já fui preparada pra isso, mas era uma das coisas que também estava mexendo com a minha cabeça, de será que ele vai ser grosseiro comigo? E isso vai mexer com a minha cabeça e eu vou errar? Mas não, o avaliador foi muito educado comigo, ele me deu boa tarde, ele estava aqui com um tablet onde ele ficaria contando, né, as pontuações, caso eu errasse. Eu tinha direito de errar três pontos, e aí tinha o grau lá de, ah, se você fizer tal coisa, são três pontos, se você fizer tal coisa, é um ponto. E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, quando você estiver preparada, né, você se arrumar aí, arrumar o banco, arrumar os cintos, retrovisores, você pode sair. Lembra que eu falei pra vocês que algumas coisas que poderiam ser ruins se tornaram coisas boas? Pois é, como eu fui a última, eu pude escolher a baliza que eu queria fazer. Eram seis balizas, então, no caso, todos os outros avaliados, eles que escolhiam. Então, ó, você vai fazer a baliza lá no quatro, você vai fazer a baliza aqui no um. E pra quem já fez aula ou vai fazer aula, a baliza pra dar certo, você tem que ter uma distância certa do cone, senão o seu carro não entra. Então, eu tava muito preocupada com isso, de, meu Deus, será que eu vou saber medir a distância, ter noção de espaço, enfim. E aí ele falou assim, olha, como não tem ninguém, é só você, pode escolher a que for melhor pra você entrar. Então, isso foi um alívio, assim, pra mim, um alívio mesmo. E aí eu fui na penúltima. Aí ele falou, olha, você tem cinco minutos pra colocar o carro dentro da vaga, quando você começar a manobra. E aí ele perguntou, você já dirigiu nesse carro? Eu falei, não. Aí ele falou assim, acontecer alguma coisa, tá? Não uma coisa grande, mas coisas poucas, eu posso estar relevando por conta que você não conhece o carro. Mas não se apegue nisso. Então, um dos motivos também que eu tava preocupada, que era de ser um carro diferente, ele me deu esse alívio, né? De que se fosse algo que não fosse culpa minha, ele poderia relevar. E aí, beleza, consegui fazer a baliza, gente. Eu fiquei tão tranquila. Quando eu saí da baliza, parece assim que tirou um peso das minhas costas, porque pra mim era a parte mais difícil. O circuito lá, o local que eu ia ter que andar era muito pequeno. Então, era teoricamente fácil, né? Então, o que mais me preocupava realmente era a tal da baliza, que é o que todo mundo tem medo, que eu acho que é o que mais reprova. Enfim, tá dentro de um dos que mais reprova, né? Quando eu saí com o carro, eu fiz a baliza e assim que eu saí com o carro, que eu comecei o meu percurso, pra quem não sabe, você só continua o percurso se você concluir a baliza, tá? Então, se você errar ali, você já nem começa o percurso. Então, eu saí, deu tudo certo, começou a apitar um pezinho no painel. Inclusive, vou deixar isso até de alerta pra vocês. E eu não sabia o que era. Eu falei, esse pé é da porta? Alguma porta tá aberta? Porque tava, né, apitando. E aí, ele falou assim, olha, para o carro aqui que a gente vai conversar sobre isso. Nessa hora, eu achei que eu tinha reprovado, gente. Eu falei, meu Deus, rodei, já era, vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que pagar de novo. E aí, ele falou assim, olha, esse pé é de freio, né, de pare, no caso. E eu acho que o seu freio de mão, ele tá meio solto, meio abaixado, né? E por conta de eu não conhecer o carro, eu não abaixei o freio de mão completamente. Então, ele ficou meio livre. E nisso, eu levei um ponto, né? Como eu falei pra vocês, eu tinha direito a errar três, eu levei um pontinho só. Então, isso não me reprovaria, graças a Deus. E aí, eu falei, Raquel, concentra. Você tá quase chegando lá, você já fez a fio à parte, então, não esqueça de mais nada. Principalmente setas, enfim. Aí, a gente continuou o percurso. E assim foi, gente. De resto, fiz todo o percurso, fiz a rotatória, dei as setas, estacionei o carro onde ele pediu e depois eu coloquei o carro novamente aonde eu tinha dado início à minha prova. E aí, ele falou pra mim, bom, você já pode comemorar, porque você foi aprovada. Esse um ponto não te reprova. E você foi excelente, parabéns. E nessa hora, eu já comecei a chorar, já comecei a me tremer. Eu tinha que assinar lá no tablet dele, no tablet dele. E o meu dedo tava tão suado, gente. Minha mão tava tão suada, eu tava tremendo tanto que eu não conseguia. Eu falei, moça, calma que eu vou chorar. Aí, ele falou, pode chorar, é isso mesmo, tem que comemorar. Nessa hora, eu tava sozinha, porque o meu marido ficou comigo até umas 10 e pouca, mas depois ele teve reunião, então eu fiquei completamente sozinha lá. Depois foram todos os alunos embora e ficou só eu, então imagina só. Mas eu saí do carro pulando de alegria, vibrando de alegria. Postei um videozinho pra vocês no Instagram. Aqui no Shorts também, eu postei pra vocês do dia. e essa foi a minha experiência, tá? Tiveram momentos muito difíceis que eu duvidei se eu iria conseguir sim. Não é uma coisa tão simples como a gente acha, é uma coisa séria, né? Dirigir não é uma brincadeira, você pode tirar a vida de alguém, você pode se machucar, você pode ter uma grande dívida, né? Enfim, se envolver num acidente. Então o que eu quero dizer pra vocês é que sim, eu aprendi tudo na autoescola, eu que nunca tinha pegado num carro na minha vida, consegui passar, então você também é super capaz de conseguir. É uma conquista, eu tô muito, muito feliz. A minha permissão, inclusive, já saiu, então eu já posso dirigir. E é isso, gente, essa foi a minha experiência. Espero que você aí que me acompanha se sinta motivada por esse vídeo. É uma sensação maravilhosa, né? Se você gostar de dirigir, se é isso que você quer, torço muito por você. E deixa o like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever, deixa aqui nos comentários também pra gente bater um papo. E é isso, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!